Nós costumamos dizer que na agricultura orgânica a gente procura sempre o equilíbrio da fazenda, desse organismo agrícola, como a gente costuma falar por aqui. Você começa o nosso projeto, no início, a gente tinha cinco, seis crianças. Hoje a gente já tem mais de quase 30 crianças. Então a criança começa a trazer o pai, começa a trazer a mãe, e eles começam a entender um pouco melhor também aonde o pai trabalha, aonde a mãe trabalha. E com isso, inevitavelmente, sai um pouco mais bonito, um pouco mais cheio de amor. É um ambiente que a gente busca o equilíbrio em todas as etapas. No solo, seja na parte vegetal, as plantas, seja nos animais que circundam a nossa fazenda, seja os animais da fauna, da flora, e principalmente quem está no centro de tudo, que é o homem, é o colaborador, é o consumidor. E é uma fazenda orgânica, é uma fazenda que a gente trabalha a parte biológica e também a energia das pessoas e das coisas que estão ao nosso redor.